Essa gravação, hein? Não começa nunca, rapaz. Isso aqui vai longe hoje, irmão. É mesmo? Caralho! Capulão, onde você vai te pôr desse bis aqui, cara? Pô, peraí, peraí que esses bis são meus, peraí, velho. Mas pra que você tem tudo isso de bis? Porque eu tava atrás do bis de ouro, né? Bis de ouro? É, o bis de ouro. Quem achasse o bis de ouro nas embalagens do bis ao leite, laca ou iogo, poderia se cadastrar, ganhar prêmios em dinheiro e concorrer a uma promoção que vale um milhão de reais. Hum, verdade, porque a promoção já acabou. Então, era só você responder o quiz e uma pergunta. Se vale tudo pelo bis de ouro e o que você faria pra conquistar um milhão? Mas você também não poderia ter participado da promoção, né, ô? Ué, por que não? Porque as provas vão acontecer no pânico mês que vem. Esqueceu, ô manezão? Verdade, velho. E você sabendo disso, por que você fez eu contar tudo de novo, meu? Eu tava te distraindo pra conseguir pegar alguns bis. Peraí, ô.